E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Piu trazendo mais uma grande notícia bombástica, mais um grande spoiler aí pra vocês do Minecraft 1.6 Isso mesmo, no último vídeo eu falei do cavalo né, e agora eu vim falar de um item novo, por quê? Porque no Minecraft 1.5 a atualização era de Redstone, é de Redstone né, porque não lançou ainda E o Minecraft 1.6 a atualização de mobs, olha só que bacana E eles vão trazer também itens para alimentar os mobs, no caso os mamíferos né, no caso o item de hoje é o feno Nessa imagem aí que mostra no Rumble Bumble, eu não sei pronunciar direito, mas é aquele que teve várias lives e tudo mais pra você ajudar Arrecadar, até que o Notch raspou a barba e tudo mais, se chegasse nos 500 mil dólares, um negócio assim Então, nas lives foram vazadas algumas fotos, você comprou também, pode pegar também E uma das fotos é essa aí, que mostra um novo item que é o feno, pra você alimentar os monstros, não, os bichos E vocês perceberam também que o teto da casa é de feno né, ou seja, você pode decorar com este item Ele é basicamente feito de trigo, não sei muito bem o crafting dele e tudo mais, mas pode ser que ele utilize uma flor ou outro material Mas a base dele vai ser de trigo, que no Minecraft já tem né Isso vai ser muito bacana, muito legal, apenas esta foto eu tenho pra mostrar pra vocês Mas é uma grande notícia aí ó, aqui no Brasil, você só encontra essas notícias na onde? No canal do Piu Então, espero que vocês tenham gostado, porque é uma notícia bem simples, bem rápida né Não tem muito que ficar enchendo a linguiça pra vocês Então, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais Porque vai vir muitos novos mobs, aguardem, porque eu estarei aí de olho, pesquisando, estudando Pra trazer o melhor pra vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, com like favorito Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque vai ter cada notícia boa aí Em primeira mão, apenas aqui no canal do Piu Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus Porque lembrando, eu sou o Piu Cavalo, fui!